Na negociação, a Rosângela escolheu parcelar os débitos de IPTU em 19 vezes. Foi um ano muito difícil, mas a gente quer tentar legalizar, deixar as coisas resolvidas. Já a Marilene, querem mais parcelas os 15 anos de impostos atrasados. Nós estamos já querendo regularizar para nós ter a nossa casa sem problema, não perder a nossa casa. As contribuintes estão sendo atendidas numa novidade da 15ª Semana Nacional de Conciliação. O atendimento itinerante foi levado em cinco bairros de Goiânia mais distantes, para facilitar a negociação de dívidas com a Prefeitura. Em função da pandemia, nós não podemos ter um atendimento como gostaríamos em função da aglomeração. Então, por isso, nós estamos tratando com senhas em cada uma das localidades, em cada dia um bairro distinto. E as pessoas devem procurar recebendo as senhas para poder comparecer e resolver a sua questão de acordo com a ordem de chegada. Nesta terça-feira, o atendimento itinerante estará na Escola Municipal Bernardo Elis, no bairro São Carlos. Na quarta, na Escola Municipal Bom Jesus, no Jardim Novo Mundo. Na quinta-feira, na Escola Municipal Araújo de Freitas, no Parque Ateneu. E na sexta, na Escola Municipal Castelo Branco, no Jardim Guanabara III. No atendimento itinerante, apenas 24 pessoas serão atendidas por dia. Quem não conseguir uma das senhas, poderá fazer o agendamento através do site da Prefeitura. Mas as senhas também estão limitadas por causa da pandemia. Quem for fazer o pagamento à vista, o boleto já com desconto pode ser retirado direto no site, sem a necessidade de agendamento. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento ou pagamento à vista. Sendo o pagamento à vista, ele terá 80% de desconto de juros e multa. Para aqueles contribuintes que optarem para o parcelamento, eles poderão ter 70% de desconto de juros e multa, bem como o parcelamento em 40 vezes, desde que a parcela fique acima de R$ 100. Sobre o atendimento itinerante, ele também é um piloto. E diante do resultado, se espera ampliação para mais pessoas fora da pandemia. Ficou maravilha, que é uma chance que está dando para muita gente.